De novo, falar de futebol com o Escobar. Escobar, e o Muricy Ramalho, técnico do Fluminense, pediu boné. Pois é, Márcio. O Muricy já vinha reclamando há algum tempo, desde que assumiu o Fluminense no ano passado, da falta de estrutura do clube, né? Um campo legal pra treinar, um vestiário legal. O Fluminense não fez nenhuma melhoria nesse sentido e ele acabou pedindo demissão. O despedido do Muricy foi ontem num Fla-Flu que tinha Ronaldinho Gaúcho, tinha Conca, Thiago Neves, Rafael Moura, um monte de gente boa, tradição de grandes jogos, rivalidade, mas foi 0x0. Mas teve coisa boa pra gente mostrar também. Foi o primeiro Fla-Flu do ano. Primeiro do Ronaldinho Gaúcho, que mostrou a habilidade que a gente tá acostumado, e lances como esse aí, ó. Que matada mágica de Ronaldinho Gaúcho. Conca, o craque do Fluminense, não ficou devendo na categoria, não. Olha só a caneta, o drible por entre as pernas que ele deu em cima do Egídio. Lances bonitos, né? Mas gol que é bom, nada. Ricardo Bernal defendeu esse chutaço aí do Thiago Neves. O Gun chegou a acertar a trave do Flamengo. Mas o lance mais importante do jogo ficou guardado pra depois do apito final. Muricy Ramalho, técnico campeão brasileiro pelo Fluminense, há três meses pediu demissão. A justificativa foi a falta de estrutura do Fluminense. Se o Fla-Flu acabou 0x0, no jogo do Vasco teve gol demais. E o grande culpado foi o Bernardo. Tabelou com o Felipe, chutou forte. Rasteiro, 1x0 o Vasco. Mas chute por chute, o do Rodrigo, do Madureira, foi bacana também. Olha só onde ele colocou essa bola. Com enorme categoria. 1x1. Aí a dupla vascaína apareceu de novo. Do Felipe pro Bernardo. E do Bernardo pro gol. 2x1. Essa dupla é um terror. O Madureira conseguiu mais um empate. Adriano Magrão. Só que não dava pro Madureira não. O Bernardo tava impossível. Recebeu o passe do Rômulo dessa vez, de cabeça. E veio com tudo pra fazer o terceiro dele. Que já saiu pedindo música no Fantástico na comemoração. E ainda deu tempo pro Felipe Bastos marcar mais um. Vasco 4, Madureira 2. E ainda sobre Muricy Ramalho, ele tá negociando com o Santos. Pode ser anunciado ainda hoje.